O Boi da Celeste O Boi da Celeste Você tem meu WhatsApp, pode me ligar Quando você tiver vontade de sentar Você tem meu WhatsApp, pode me ligar Quando você tiver vontade de sentar Então senta, senta, antes de levantar Então senta, senta me ligar no WhatsApp Então senta, senta, quando tiver vontade Então senta, 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 senta Quando tiver vontade de sentar Senta, senta me ligar no WhatsApp Então senta, senta, quando tiver vontade Então senta, senta me ligar no WhatsApp Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma